É o Xanai É o Xanai Glória a Deus Para exaltar o seu nome Para louvá-lo na presença de todos Porque ele é Deus O único Deus verdadeiro Criador de todas as coisas Exaltemos a ele É o Xanai É o Xanai Esse é o seu nome Poderoso das batalhas É o Xanai Esse é o seu nome Poderoso das batalhas Ele até se caminha as coisas Para atender Já Até se a luz recebe Para a guerra Surpreta a força Despedaça o inimigo Todo poderoso É o Xanai É o Xanai Esse é o seu nome Poderoso das batalhas É o Xanai Esse é o seu nome Poderoso das batalhas A força É a força A força É a palavra Conta a luz da minha Meu dia O teu libertador Deus é meu refúgio Menos com o religio Todo poderoso É o Xanai É o Xanai Esse é o seu nome Poderoso das batalhas É o Xanai Esse é o seu nome Poderoso das batalhas É o arco Quebra o arco Forta lança O povo que faz caros A quietagem Quando a estrela é o poder Seja recalcado O sangue toda a terra Quando o poderoso Seja recalcado Seja recalcado O sangue da sua terra Seja recalcado Esse é o seu nome Poderoso das batalhas Pega o ar, pega o ar, porta a lança, se põe o queimados carros, a queimados todos. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto em toda a terra, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Ele é o poder, seja ressaltado, tanto poderoso é o nosso Deus. Tua fidelidade sobre nós A misericórdia do Senhor Segura para sempre Segura para sempre Segura para sempre Segura para sempre Aleluia! O Pai iluminou Nos nossos corações Nos libertou através da verdade Pai iluminou Nosso entendimento O Pai iluminou O Pai iluminou Teu amor Teu irmão de coração Posso ver Jesus em você O Pai iluminou 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 Peço O Pai iluminou Eu quero ser uma bênção para vocês Eu quero ser uma bênção Com compromisso e dedicação O amor é mono E Deus pra sempre vou dizer Em Jesus, eu amo você O amor é bom de Deus Pra sempre pode ser Em Jesus, eu amo você Glória a Deus O tempo do Espírito, o santuário de Deus Local de adoração e manifestação do seu poder O tempo do Espírito, o santuário de Deus Local de adoração e manifestação do seu poder Geração escolhida Geração escolhida Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido No meio tratado da selva Mortos para o mundo Justificados de todo o pecado E escolhidos para ministrar Diante Dele Em adoração Em santidade Em Espírito e na vida Glória e festa, Senhor Tua glória e poder Tua vida, Senhor Só um selo do Espírito Obrigada. Rogo-te, Senhor, mostra-me Tua glória, faz passar diante de mim toda a Tua vontade. Anuncia o Teu nome, manifesta o Teu poder. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Vem, Senhor, para Ti, eu levantarei o Teu louvor. Vem, Senhor, manifestar Tua misericórdia sobre mim. Eu quero sentir e desfrutar a Tua dor e presença. Meu Deus, rolo-te, Senhor, mostra-me Tua glória. Nesta vez, junto de Ti, mostra-me, Senhor, Tua glória. Te louvarei, Te bendirei continuamente. Teu é o poder, Teu é o domínio. Tua é o domínio. Tua é o domínio. Tua é a glória. Tua é o domínio. Tua é a glória. Não passará grande ao Senhor. O que mais diante de mim Vem direitando os caminhos tortos De queda, as portas de bronze E desperdaça os ferrolhos e ferros O Senhor quebra os trilhões O Senhor queca os corações Derravada está Tua unção sobre nós O lindo está O Espírito Santo entre nós O que mais diante de mim Vem direitando os caminhos tortos Vem direitando os caminhos Que despedaça os ferrolhos e ferros O Senhor quebra os trilhões O Senhor quebra os corações Derravada está Tua unção sobre nós O Senhor quebra os trilhões O Senhor quebra os trilhões O Senhor quebra os trilhões Amém. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda terra está cheia da sua glória Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos A igreja está cheia da sua glória Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos A igreja está cheia da sua glória Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos 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 Amém. Foi no ponte do Calvário E Jesus se entregou Cordeiro de Deus Imaculado Minha culpa soube Sim, perdão Não abri a boca Calada se ficou Vos Suas meninas Jesus e o nome Amém. 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 Não há nada igual Amém. 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 Jesus, a ti me prostrarei, tu és o rei dos reis, coroado em glória, vestido de majestade. Jesus, tu és rei, Jesus, tu és rei, ao teu nome há de se dobrar. Todos os joelhos e toda língua há de confessar. Amém. 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 O amor estará nos meus lábios, continuamente eu celebrarei O Senhor me sentir de alegria, que se for mais desvio e louvor A Ele levanto minhas mãos, salto de alegria, cantando estas eu celebrarei Ganharia, cantarei, 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 cantarei Já quando estou, com tudo que tem, colarei ao Senhor Ganharia, populari, cantarei, saltarei, cantarei Com tudo que estou, com tudo que tem, você roubaria ao Senhor Consumido o Senhor, trai ao Senhor, com índice de louvor Em Sua presença, grande alegria, em verdade, em Seu amor Consumido o Senhor, trai ao Senhor, com índice de louvor Em Sua presença, grande alegria, em verdade, em Seu amor Consumido o Senhor, trai ao Senhor, com índice de louvor Em Sua presença, grande alegria, em verdade, em Seu amor Aleluia! Aleluia! Celebramos o fim! Aplausos Aplausos Sim, eu sou em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passarão Sim, eu fui por Cristo, justificado Tudo se fez novo Meu passado ficou na cruz Cristo sobre Si, levou Minhas roupas, Teus meidados Já tirou de mim, um marco Meu passado ficou na cruz Jesus Cristo me conquistou A vitória dele eu encontrei Sou mais que vencedor A vitória dele eu encontrei Sou mais que vencedor A vitória dele eu encontrei A vitória dele eu encontrei Sou mais que vencedor Toda sorte de bênçãos Espirituais Sobre nós o Senhor derramou Toda sorte de bênçãos Espirituais Sobre nós o Senhor liberou Participantes da vitória da cruz Reconseguirados pelo sangue de Jesus Toda sorte de bênçãos O Pai obedou O Pai obedou Sobre nós Somos em Deus Somos em Deus Somos em Deus Em Deus Então é Deus Em Cristo Jesus Sobre nós Participantes da vitória da cruz Participantes da vitória da cruz Toda sorte de bênçãos Toda sorte de bênçãos O Pai obedou Sobre nós Graças Graças Sobre graças Graças Sobre graças O Pai obedou Sobre nós 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 Aleluia Glória Sobre nós Graças a Deus e a Deus. Aleluia. 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 Espírito Santo, flore em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, flore em mim. De glória em glória, serei transformado na mesma idade do Senhor. Sou Tua morada, sou Tua habitação. Espírito Santo, flore em mim. Deus borda o vaso. Deus borda o vaso. Espírito Santo, flore em mim. 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 Por que fosse enviado da parte de Deus Se tu és promessa do Pai Companheiro bendito Senhor da minha vida Espírito Espírito de Deus Maravilhoso Doce Espíritu Ele me ajuda a maçó Ele me ama a ser Aleluia 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 Amém. 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 Amém.